O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 72 processos na sessão de quarta-feira, 4 de outubro, das pautas nº 143 e nº 146. Presentes o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Francisco José Ramos, Alcernor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Motto e Humberto Ardar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. Vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart participou por videoconferência. A advogada Ariane Garcia, do Nascimento Teles, fez a única sustentação oral da tarde em processo de Juaraguá. A sessão foi acompanhada pelo Twitter e transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Música Música